Fala gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia de jardinagem, porque se vocês derem uma olhada no quintal, tá puro mato. Olha aquilo ali. Puro mato, gente. Olha isso, o mato nos cantinhos, mato aqui, mato aqui, aqui a gente já tirou um pouco. Mato, 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 mato em tudo. O mato tá tomando conta da nossa casa, daqui a pouco vai ter mais mato que gente. Oink. E a Peppa tem um brinquedinho novo, que é ela. Que parece... Versão mini. Olha lá, dá uma olhada. Peppa, você tá feliz com seus novos brinquedos, Peppa? Eu acho que ela vai querer comer os matos. Deixa ela comer os matos. Vai, ela come a ação, come mato, come tudo, gente. Até o para-choque no meu carro todo dia ela tava roendo. O que vocês tão fazendo? Jardinagem. Eu quero te dar, eu quero ajudar. Quer ajudar? Quero. Beleza, então é o seguinte, a gente tem planta, a gente tem aquelas duas rosas pra plantar, aí a gente tem todo esse mato aqui pra gente tirar e a gente tem que dar uma organizada no quintal, pode ser? E a horta. Deixa eu mostrar pro pessoal também, essas flores, quem não viu no último vídeo, a gente comprou rosas e elas são muito bonitas. E a gente quer fazer um canteiro aqui, aqui, cheio de plantas bonitas. Bora, bora. Bora, vamos conversar menos e trabalhar mais, porque ela ainda dá trabalho plantar esses negócios aqui. Agora a gente tira daqui, ó, 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 e vai pro cantinho dela. Faz um transplante. Faz um transplante, literalmente um transplante, ó. Olha, rosas são tão bonitas. E agora a gente joga a terra em volta, ó. Tem que ser a terra, tá vendo? E essa terra preta que vem com ela? É adubo. É bosta? Não. É tipo bosta. Eww. Ah, eu não, né? Mas é que a planta precisa pra sobreviver, ela precisa de bosta, entendeu? É, tipo bosta do porquinho. De fazer cocô, pode fazer cocô nela. Os cocôs da Peppa, não é? Por isso que é cocô de porco é pretinho também. É adubo, entendeu? E aí faz outros seres vivos nascerem, como as plantas. Olha só como é legal. Nossa, como um negócio com o cocô consegue nascer um negócio tão bonito desse. Não é? Não, o cocô é bonito. Você fez uma escultura assim, sabe? Toda bonita. Estranho. É estranho, né? Vamos arrancar todos esses matinhos. O duro é que tem que arrancar tudo na mão isso aqui, Bruno. Oi? O que aconteceu com essa planta na hora de plantar? Tô vendo que uma rosa morreu, caiu no chão. Ah, é que aguou, sabe? Liga a mangueira pra mim, bebê. A minha mão tá toda suja de terra. Cadê a mangueira? Atrás de você. Ah, tá. Tá tudo sujo de terra, ó. Eu não consigo nem... Tirar um banho? Não, sabe? Pra lá, pro outro lado. Assim, ó. Segura a parte cinza e aqui. Aqui, ó. Segura aqui. Isso e aqui. Aê! Pronto! Aí, desliga. Ah, você só fugiu, né? A minha tá ajudando a gente a arrancar os matos aqui, né? Você ali tá torresmo. Não, não. Tá pra lá cartão nos matos. Hum. O que é isso? O que? Sei lá. Eu achei. É jabuticaba? Não sei. Ah, acho que é jabuticaba. É jabuticaba. Eu sabia que tinha prédio jabuticaba aqui. É que, sabe, pessoal? Na nossa casa, a gente tem prédio algumas coisas que já veio com ela. Tipo, goiaba, mamão, abacate. Abacaxi que a gente descobriu essa semana que tinha. Abacaxi, verdade, gente. Nem sabia que tinha abacaxi. Não sabia que tinha. Tem muita coisa. Tem figo. Gostoso, né? Uhum. Onde você vai? Você vai comer mais? Ah, eu vou pegar. Ah, você vem me ajudar. Tá bom. Vai lá, vai. Ó, eu vi que falta plantar essa aqui, ó. Eu não sei o que é que a gente comprou, mas tem. E tem que plantar, senão ela vai morrer. Tá bom. É. Ah, Bruno. É o seguinte. Onde a gente vai plantar isso daí? Aqui onde já foi feito um buraquinho, você acha? Pode ser. Mas pra isso a gente precisa ajudar a torre... Torres, não ajuda a gente aqui, que a gente precisa plantar esse troço aqui agora. Ô, meu Deus do céu. Mais planta. Oi? Oi? Essa rosa era maior também, você viu? Era. Será que tem como salvar ainda? Não sei. Torresmo! Torresmo, vem ajudar a gente aqui. Ela só some, gente. Ela some e fica comendo o tempo todo. Torresmo! Torre... Torresmo! Torresmo! Bruna, o que é isso na boca dela? Torresmo! Torresmo! Vira de lado. Torresmo! Acho que ela tá confissionando. O que é isso na mão dela? O que é isso? O que é isso? Isso não é jabuticaba. Onde ela pegou essas frutas? Bruna, isso aqui é... Eu acho que isso aqui é venenoso, Bruna. Será? Eu acho que isso aqui é aquelas plantas venenosas. O que é isso? Torresmo! Meu Deus do céu, Bruna. Pesquisa no Google, por favor, que é isso aí? Pesquisa! Segura, 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 segura. O que a gente faz? Torresmo! Torresmo! Ela tá babando, Gabriel. Ela tá babando. O que a gente faz? Vem com a pervergência. Venenosa. Aqui, achei. Maria Preta chama. Hã? É extremamente tóxico para gatos e cães. A injeção de qualquer parte pode provocar sintoma vômito, diarreia, fraqueza, confusão, confusão, confusão. Nossa. Arrelata essa fatalidade em crianças. Ai, meu Deus. Bruna, ajuda a pegar essa menina que a gente tem que levar lá no hospital. Pega, a gente vai no hospital. Só pega aqui, só pega esse lado aqui. Pega, pega, pega Torresmo, pega Torresmo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, a menina mal voltou a morar com a gente. E já tá tendo um troço. Somos péssimos, péssimos tutores. Vamos pro hospital, vamos pro hospital. Vamos pra casa? Vamos. Você já tá melhor? Tô. Então vamos, vamos sair daqui. Vem devagar, tá? Ó, tem um carro. Vem pra cá. Pra cá, deixa o povo passar. Pra coisa a gente desce por ali. Ó, o carro já desceu. Quanta gente nesse hospital, meu Deus. Quanta gente. Não é? Devagar, tá? Devagar que você fez lavagem. E nunca mais me come fruto que você não sabe o que que é. Tá bom, Torresmo? Tá bom. Você podia ter morrido essa planta venenosa. Mas não era jabuticaba. Não põe na boca o que a gente não sabe, tá? Tá. Deus me livre, vai que você tinha um troço. A gente teve que fazer lavagem, gente. O médico fez uma lavagem estomacal, lavagem intestinal, não sei muito bem como chama. E ela tá fraquinha agora, porque tiveram que tirar tudo do estômago dela. E ainda bem que a gente correu rápido, porque a gente achou ela muito rápido. Senão o pior podia ter acontecido. E aí? Fizeram uma lavagem, né? Ela tá fraquinha. Entra cá, vai. Dá a mão aqui. Ajuda ela a entrar, ajuda ela a entrar. Oh, meu Deus. Lavagem é horrível, gente. É horrível. Eles enfiam tipo um cano dentro do seu estômago pra lavar. Aham. Fizeram lavagem estomacal intestinal. Pô, mas graças a Deus, né, meu? Ainda bem, o médico falou que só deu pra salvar, porque a gente achou ela muito rápido. Não tinha dado tempo da, como que ele falou? Toxina cair na corrente sanguínea. Senão não tinha o que fazer. Que ela ia, talvez, morrer? É venenoso, Gabriel. E é letal. Tomem cuidado, viu, gente? Com o que vocês comem, o que vocês encontram no quintal de vocês, viu? Então agora a gente tem que fazer outra limpa no quintal. E arrancar todas essas plantas que a gente não conhece. Agora vamos lá, vai. Vamos dar um jeito. Vou, vou arrancar. Ó, galera, a gente veio aqui realmente pra mostrar pra vocês que a torresma não teve culpa do que aconteceu. Porque aqui na nossa hortinha a gente tem muita fruta, né, Bruno? Uhum, como esse pezão grandão, mostra pra eles, Gabriel. Ó, gente, isso aqui é um pé de abacate. Se vocês virem aqui, ó, tá vendo ali? Tem uns abacatinhos, ó. Tá vendo? Nascendo ali. E aqui a gente tem um pé de figo. Isso aqui é figo. O mamão, né, Gabriel? Dá um zoom lá pra galera. É verdade, a gente tem mamão lá, ó. Aqui, ó, se você ver essas bolinhas aqui nessa árvore, são figos nascendo. Tá vendo, ó, mini... E aqui, mostra pra eles, Gabriel. Ah, já tem manga, verdade. Tem manga, ó. Olha as manguinhas, gente. Tem manga. As manguinhas já tá crescendo, ó. Lá no fundo, ali, ó. Dá um zoom ali pro pessoal ver. Ó o mini abacaxi. Aham, vocês tão vendo ali, gente, abacaxi? Bem aqui, ó. Ali no meio. E a gente tem abacaxi também. Tem tomate. Tem tomate. Tem tomate, né? O tomate eu acho que morreu. Ih, o tomate morreu, Bru. E tem o porco. A Peppa. Peppa, volta aqui, Peppa. A Peppa, ela não gosta muito de aparecer nas câmeras, coitadinha. Não. E parece que a Peppa tá comendo essas rosas. A Peppa comeu a rosa que a gente plantou? Comer. Vamos vender. Meu Deus, que só sobrou isso daqui de rosa, que a Peppa comeu a rosa. Ela destruiu as rosas, novinha, tão linda. Por que que ela faz essas coisas, gente? Ó, o outro tá inteiro ainda. Graças a Deus, ela não achou outra rosa. Mas aquela ali... Ficou triste agora. Enfim, gente. Por hoje, isso é o vlogzão. A gente tá meio chateado do que aconteceu. Então, acho que a gente só vai, sei lá, terminar de fazer um almocinho aqui, assistir um filme é tarde. E é isso. O dia já tá meio... Gente, são... 6h45 da manhã. Tá todo mundo dormindo ainda. E eu pensei na trollagem perfeita pra fazer com as meninas. Vocês, pessoal, provavelmente já sabem que a gente comprou uma mini-moto. Não é? Ela tá lá fora. Aí eu pensei... Ela é bem barulhenta. E se a gente acordasse todo mundo da mansão com o barulho da moto? Haha! O problema é... Como que a gente vai subir a moto lá pra cima? Mas isso... Isso é o que dá. Vai, vai, vai. Vai. Pronto. Vamos virar o escape bem pra ela. Pra ficar bem barulhento. Vai, 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 vai. Aí, pronto. Agora é só. Obrigado. Vamos, Torres! Vamos acordar, Torres! Vamos acordar, Torres! Vamos, Torres! Vamos, Torres! Vamos, Torres! Não, Torres! Não, Torres! Ai, para! 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 Ei, para de me bater! Para! Para! Borresmo! Só a trollagem! Para! 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 Parou! 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 O que foi? Tudo bem? Cara de sono é essa? Gabriel Eu sei, são sete horas da manhã E aí? E aí? Tá super cedo Nossa, que cheirão de gasolina Quem consegue dormir aqui agora, hein? É, né, Gabriel? Enfim, já que você acordou A Bruna tá dormindo, vamos trolar ela? Vamos Vai, eu espero que esteja, né? Vem, vem comigo, vem comigo, vai Tá pronto, Gabriel? Aham, abre a porta, vai Peraí, peraí, peraí Fecha a porta, fecha a porta Fecha a porta Vai, abre a porta Agora que é isso? Meu Deus Que isso? Você ficou maluco? Isso é a porta de você De acordar? Para, ai, ai Para, ai, para Para Eu vou jogar essa moto Daqui desse segundo andar Na casa, Gabriel Se você voltar a entrar no quarto Quer assustar eu e os gatos? O que? Isso aí tá fedendo a gasolina Olha a barulheira que faz Tá maluco? Ele é maluco do resmo Por que você tá brava, bebê? Eu tava dormindo Tirando minha sonequinha ainda da manhã Pra não ficar com a olheira Pra você vir me acordar Com esse troço barulhento e fedido Ele me acordou do mesmo jeito Ele foi lá no meu quarto Na minha cara, na minha orelha Tá, mas você vai me ajudar a descer agora? A escada? Ai, ai, não me bate Para de me chutar Desce você Você tenha muita sorte Se eu não jogar essa moto Do segundo andar Você tem 3 segundos Para descer com ela daqui, Gabriel Tá bom, tá bom Eu desço Eu desço Ai, meu Deus do céu Eu tô indo, eu tô indo Ops, deu ruim, gente É Mas o Trollage foi boa, né? Se você curtiu Deixa aquele likezão aí Se inscreve no canal Era só pra descontar mesmo, sabe? Agora o jeito é esperar algumas horas aqui Até a Bruna acalmar Aí eu saio Então o jeito vai demorar, hein? Eu tenho uma novidade Novidade? O quê? A Luísa tá operando O quê? Operando? Como que você tá, Luísa? Lu, você não tem noção De como a gente tá feliz Que você tá voltando pra casa Bem-vinda de volta Pronto? Pronto? Vamos lá Ai, meu Deus, vai Vamos a mover Legenda Adriana Zanotto